A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Morantes, vou lá! Estas imagens para tratar. É fantástica. Praça do Comércio. É. Praça do Comércio. Quantas pessoas estariam no lugar? опaixa me falaram entre 300 e 700 mil, portanto, mas muita gente. Os cantores de Portugal de música elegeira eram um bocado vestes como pessoas do planeta, de um planeta menor. Eu nunca sinto isso. Eu nunca sinto isso. Eu nunca sinto isso. Eu nunca sinto isso.